Bora pro vídeo, Leozinho, ó. Bora lá. O vídeo que eu prometi, mais de mil likes. Cíntia, depois que eu adorei já li, Cris, e vamos lá. Vamos analisar esse comportamento da Marcia Fu? É falsidade? É instintivo? É sobrevivência? É porque ela acha que a Jack tá forte? É porque é assim que ela joga e é assim que a gente passou a gostar? Vamos entender tudo isso? Eu fiz várias perguntas. Eu ainda não tenho a resposta, mas darei quando eu tiver. Vamos lá. Deixa eu exigir na Jack. Ela não puxa o grito. Como eu falei, ela não puxa. Ela não puxa. A maioria vai ganhar. A Nádia volta. A Nádia volta na Jack. Deixa eu exigir na Jack. Ela tá conversando com o Tomzão, dos crias. Tô aqui falando com o Leozinho e com vocês. Porque olha aqui a opinião do Robelino, Leozinho. Robelino Leão, as pessoas que apoiam isso, que a Márcia faz, duas caras e falsa, e fazem de tudo pra conseguir o que querem, são iguaizinhas à Márcia e têm o mesmo caráter. Entendi o que você escreveu, Robelino. Aí, ó, a Juliana. Só cai no gol do Black, ela tá falando. Beijo, linda. Obrigada. Vânia. A torcida emocionada da expulsão da Raquel está morrendo de medo da Márcia ganhar. Por isso, ficam atacando a FU. Não sabem o que dizem. Então, ó que interessante. Dois comentários completamente opostos. Obrigada, Robelino. Obrigada... Desculpa, amorzinho, esqueci seu nome. Vânia. Olha, são comentários completamente distintos e opostos. Que doido isso. Por quê? Pro Robelino, quem apoia ou aceita esse comportamento de duas caras e falso, é... Tem mau caráter. Já para... Ô, Jesus, que eu não guardei esse nome. Eu sou boa de memória. Vânia. Já a Vânia diz que é uma torcida emocionada da Raquel. Eu adoro Raquel Xerazade. Adoro. E fiquei super triste que ela saiu. Porém, eu também aprendi a adorar a Márcia FU e a admirar o jogo de sobrevivência dela. Então, não. Não necessariamente quem adora a Raquel precisa não gostar da Márcia FU, tá? Eu sou a prova viva disso. Até porque a Raquel saiu do jogo. Acabou acontecendo aquele episódio. Torço demais por ela aqui fora. Adoro. Curto as postagens. Comento. Porque eu acho que ela levantou o sarrafo dessa edição. Poder de oratória incrível. Uma mulher corajosa. Eu admiro. Mas aí a Márcia continua no jogo. Então, são coisas completamente distintas. E eu consigo trabalhar dentro de mim tranquilamente. Adorar a Raquel e adorar a Márcia FU. Ponto. Pra mim, isso não cria-se dentro de mim nenhum tipo de drama ou conflito, tá? Eu trabalho super bem com isso. Então, Vânia, embora eu entenda, ou seja, pra você, isso não é falsidade da Márcia FU. Não é trairagem. Ou seja, são opiniões completamente distintas. O que eu vejo dali, quando ela conversa com o Tomzão, a Márcia FU, é a parte de estratégia, ela tá tentando explicar pro Tomzão. Mas, peraí. Ela puxou o Yuri pra Baia, o que é o mais votado? Puxa alguém da Baia. E ela fala assim pro Tomzão. A Jaque não puxou o Yuri. Por quê? Então, qual é o pensamento lógico do jogo da Márcia? Que o Tomzão vai puxar o Black direto pra Roça. Vai lá, pá, indicar. Tomzão, como fazendeiro, indica o Black, cabeça da Márcia. A Jaque seria a segunda pessoa mais votada. É isso, né, Leozinho? Na cabeça da Márcia, a Jaque seria a mais votada. E ela fala pro Tomzão. Mas fica tranquilo. A Jaque não puxa o Yuri. Ah. Tá, mas por que é tão trairagem isso? Quero. Deixa eles irem na Jaque. Ah, deixa eles irem na Jaque. Para, Leozinho. É aí. Encontrei a frase. Né? Deixa eles irem na Jaque. Ai, 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 ai. É, aí não gosto. É essa a frase. Eu entendi. Ela fala pro Tomzão. Deixa. Glória, não enrola, não. Não é enrolar, não, minha gata. Eu pedi mil likes pra gente soltar o vídeo. E soltei. Isso é... Então, Glória Pinto, sabe por que eu peço like? Deixa eu só dar essa respostinha assim. Porque ela falou, para de enrolar e para de pedir like. Amor, se eu tivesse aqui desse lado, você pediria. Tá? Porque é o nosso trabalho. Né? E é uma forma de vocês darem uma resposta. Espero que, além de você ter colocado esse comentário, você tenha dado like. Se não deu, dê agora, tá, Glória? Beijo pra você. Meu Deus do céu. Essa primeira frase... Põe de novo, Leozinho. A primeira frase da Marcia Flué é... Deixe eles irem na Jaque. Ou seja, ela fala pro Tomzão. É aí que vocês estão classificando como trairagem, eu entendo. Ela fala pro Tomzão. Deixe eles irem na Jaque, porque a Jaque não puxa o Yuri. Não gosto dessa frase. Não gosto. Põe de novo, Leozinho, por favor. Deixe eles irem na Jaque. Ela não puxa o Yuri. Como eu falei, ela não puxa. Tá? Ela não puxa. E a maioria vai ganhar. A Nádia volta na Jaque. Deixe eles irem na Jaque. Max Rodrigues. O assessor da... Querido assessor da Marcia Flu. Pede pra Marcia Flu pegar uma de pirona. Porque o negócio pode melar, hein? Daniela! Assinatura atualizada para Top Link. Olha que chique. Ó o Gabriel. A Marcia tá sendo falsa. Cristina. Ai, Robelino, dono da Constituição brasileira. Sheila! Gente, eu vou ser honesta com vocês. Vai, bora lá. Com todo o carinho que eu tenho pela Marcia. Por tudo que a Marcia veio construindo nesse jogo como sobrevivente. Ok, tá tudo certo. Assino embaixo. Mas, minha querida, eu tenho que ser honesta com vocês aqui. Maravilhosos que nos prestigiam com a audiência. Não gostei do que você fez, Marcia Flu. Não gostei. Mas eu não gostei mesmo. Não é legal. Não é. É falso. Eu tenho que ser honesta. Eu tenho. Marcia Flu é guerreira. Marcia Flu é rainha dos memes. Marcia Flu é maravilhosa. Se reinventou. Mas esse, esse vídeo é falso. É um comportamento falso. Não gosto, Marcia. Porque você quer queira, quer não. Você... Meu Deus, a Jaque é sua aliada. Faz isso não. A Jaque é sua aliada. A Jaque tem bom coração. Está do seu lado. Você foi acolhida pelo pôr do sol. Pela Jaque, pelo André. Aí você vai com o Tomzão na dispensa e fala. Você meio que dá a entender? Não. Você é praticamente clara ao dizer. Ah, deixa eles irem na Jaque. Porque a Nádia já vai na Jaque. A Jaque vai ser a mais votada. E a Jaque não puxa o Yuri. Sabe onde você não seria falsa, Marcia? Se você falasse Jaque. Não com esse papo aí, não. Esse papo aí com o Tomzão, não. Se você... Porque, assim, ela leva o Yuri para o paiol. Marcia, você levou o Yuri para o paiol para defender o Yuri? Também não estou entendendo. Para justificar para os crias que você... Ah, eu levei o Yuri, mas eu não quero que ninguém puxe o Yuri. Não tem muito sentido também. Aí, para ficar bem na fita com os crias, a Marcia vai na dispensa e fala. Ó, eu não quero que o Yuri vá, né? Ele não vai ser puxado. Porque daí o Chai seria puxado, talvez, pela Jaque. Se ela for a mais votada. Mas a Marcia Fu, ela induz o Tomzão a falar para os crias votarem na Jaque. É falso. Max Rodrigues, meu amigo e assessor de Marcia Fu. Eu gosto da Marcia. Mas é falso. É falso. Ó, eu nasci assim. Marcia é atleta. A Fazenda é um game, é competitivo. Tem que ter estratégia. Marcia está usando a dela. Concordo. Só que qual é a estratégia? É essa? Eu concordo. É uma competição, só um levo prêmio. Tem que usar de estratégia. Mas cuidado. Não é qualquer estratégia que a gente gosta. Não é qualquer estratégia que o público gosta. E eu gosto pra caramba da Marcia Fu. Mas essa fala, essa conversa, eu sei que faz parte da estratégia, mas é complicado. É complicado e talvez... Ó, a Juliana. Cintia, eu acho que a Marcia quer a qualquer custo proteger os crias por estar fechada com o Tomzão. Ela pode acabar sendo falsa com o André e Jaque. Eu acho que a Marcia cai de novo em algo que ela mesma já admitiu. Eu acho que, no final das contas, amores, a Marcia joga sozinha. É isso. São duas situações. E se ela realmente joga sozinha, ela vai fazer esse jogo. Ela vai estar com a Jaque, ela vai estar com o André. Ela vai falar pro Tomzão, porque, aliás, ela já vinha se aproximando do Tomzão. Ela vai falar pro Tomzão, ó, vem cá. Eu não acho que o Igor e o Yuri é puxado, porque eu acho que a Jaque é a mais votada. Se o jogo da Marcia... Ela já bateu muitas vezes nessa tecla. Não tô passando pano, não, tá? É porque esse comentário foi feliz. Esse comentário me trouxe também uma visão interessante. Se a Marcia Fu várias vezes já bateu na tecla e já bateu, e vocês sabem que eu não tô mentindo, que ela joga sozinha, se ela joga sozinha, esse é o jogo dela. Vai dar gente gostar ou não. Aí eu não sei se é falso. Entende o que eu quero dizer? Porque se esse é o jogo da Marcia, e ela traz o Radamés, e ela conversa com a Jaque e o André, e ela traz os crias, meus amores, assim ela vai pra final. Só não sei até que ponto isso é digerido pelo público, por nós. Porque tá vendo que em poucos minutos eu já tive duas leituras. E eu tô sendo super honesta com vocês. Eu tive duas leituras. Que é, pô, achei falso. E eu mesmo, pô, o tempo, pô, mas ela joga sozinha. Então não é falso. Se esse é o jogo dela, se assim ela sente que sobrevive, ela não acha que tá sendo falsa. Tô errada nisso? Bora lá. Cíntia, você está linda como sempre. Amo interagir com você. Paloma Siqueira, linda. Eu amo interagir com vocês aí do outro lado. Cris Coutinho. O Black atacou oponentes. A Márcia dá rasteira em aliados. Não gosto do Black. Peraí, deixa eu ver se consigo ler aqui. Mas tenho mais medo de pessoas como a Márcia. Porque as pessoas como a Márcia, você quis dizer que são mais perigosas. É, entendo. Aqui, ó. Rodrigo Carlos. Obrigada, meu amor. Cíntia. Super chateado com o que a Márcia faz. Trairagem da parte dela. Igual a Kali com o Lucas. Ela joga de todos os lados. Agora quero ela fora da fazenda. Já quero WL no lugar dela. Vai vazar. Nossa, hein, Rodrigo. Valeu pelo superchat. É isso. É sobre a leitura que a gente faz mesmo. De ser falsidade ou de ser um jogo sozinho. Mas o jogo sozinho, de atirar pra todos os lados também, é o que eu falo. O público não costuma gostar muito desse jogo, não. Rodrigo Carlos. Lindo, obrigada. A Raquel sempre esteve certa sobre a Márcia. Agora ela mostrou quem ela é de verdade. Jaque campeã. André, Jaque, Tom e WL. Eita que o WL tá subindo muito pra vocês também. O WL, amores, ele tem mega carisma. Mas não é um bom jogo, assim. É que a gente foi perdendo o Lucas, perdeu o Raquel, perdeu algumas situações, assim. Porque não é um baita. Ele não apresenta pra gente um baita jogo. Mas eu não vou negar que ele tem a seu carisma também. Qual a diferença entre Márcia e Black? Dedé perfumada. Ah, eu não vejo semelhança. Não vejo. Tá, Dedé? É qual a diferença? Eu, na verdade, não vejo semelhança, amor. O jogo do Black é um jogo sem coração, na minha opinião. Um jogo sem empatia. Um jogo que é o que lascou com ele, foi isso. Um jogo muito frio. Um jogo de apontamento muito grande. Um jogo de achar que eu sou o dono do jogo. Isso, pra mim, é o jogo do Black. E da Márcia Fu é um jogo de nem sei qual é o meu jogo. Vou atirar pra todos os lados. Vou buscar minha sobrevivência. Vou me aliar a quem me acolher. Vou falar pelas costas. Vou articular. Mas eu acho que são jogos completamente distintos. E não que eu diga que são jogos maravilhosos, tá? Embora a Márcia Fu estava me encantando muito pela coisa da sobrevivência dela e divertida e engraçada. Mas é óbvio que o público não vai dar prêmio por causa de meme. O público não vai dar um prêmio porque a Márcia Fu é engraçada. Eu via a Márcia Fu conquistando o pódio por outros motivos, muito além de só ser divertida. E quando eu vejo esse comportamento da dispensa... Põe de novo pra mim, Leozinho. E a gente já encerra também o nosso sorteio. A gente põe esse vídeo e eu já vou pro sorteio com vocês. Por favor, meu amor. É isso, Terezinha. Eu li seu comentário, é isso. É uma estratégia da Márcia Fu. Isso não significa que a gente goste dessa estratégia. Concorda que são coisas diferentes? É uma estratégia de sobrevivência da Márcia Fu. Que, aliás, ela já vem... Ela repete a estratégia. Ela repete. Sabe aquela pessoa que está ali meio que se afogando e aí ela vai se apoiando no que dá? Não acho que a Márcia Fu esteja se afogando. Não acho. Mas, na cabeça dela, deu certo, né? Essa coisa da sobrevivência dela deu certo. De se apoiar aqui, de se apoiar ali e tal. E talvez, eu acho que ela está usando de novo essa estratégia. Mas essa estratégia, essa fala principalmente, dificilmente cairia num gosto agradável e popular. Rodrigo Carlos. Ah, tá, eu já li o seu, meu amor. Agora, vamos para o sorteio. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum outro super... Ai, meu Deus, quantos comentários. Vocês são maravilhosos. Ó, Fernando Viganó. A mãe da Jaqueline falou. Coitada da minha filha. Não sabe de nada da falsidade da Márcia. Manifestação da mãe da Jaque. Sim, eu estou torcendo para a Fu fazer algo engraçado para esquecermos esse VT. William Basílio, meu amor, um beijo para você. Olha, meu querido, eu acho que vai ter que fazer umas quatro coisas engraçadas e buscar umas cinco de pironas, viu? Porque eu acho que o público não curtiu isso. Eu também não curti muito essa fala. Mas é o jogo da Márcia. Eu caio muito naquilo. É a estratégia que ela usa. Só não acho que talvez, nesse momento do jogo, nessa reta final, seja uma estratégia muito inteligente. Só que ela não tem como saber, né? Vamos para o sorteio, amore. Bora lá, Leozinho. Eita! Squeeze e caneta do Link Podcast. Dois, um. Ivânia Lourenço. Brusque Santa Catarina. Ivânia, minha linda. Eu acho que ela tem um e-mail. Tem. Ivânia, minha linda. Aqui, ó. Squeeze e caneta do Link Podcast. Chegando para você, a produção vai entrar em contato. Meus amores, olha. Deixa eu agradecer comentários, audiência. Mais de 1.200 likes. 14 horas está chegando o Felipe Campos. A gente já já terminando essa live. Deixa eu ler muito aqui para vocês, ó. A Flávia Luz. Também gostava da Márcia. Porém, ela se queimou. Daqui a pouco, ela perderá o favoritismo. Como a Cali. Não sei se como a Cali, que precisou errar muito para ser mega cancelada. Aí, ó. Rodrigo Carvalho. Se joga sozinho, então, é porque precisa se alinhar à casa para depois trair. Entendo o seu comentário. Essa mulher não vale nada e tal. Está falando da Márcia Fu. Miss Santos. Sintia, a Márcia não pensa em ninguém. Infelizmente, ela vai contra até quem está fechado com ela. Agora, ela acha que está forte e não é pelo fato de estar junto com a Jaque. Aí que está o problema. Vocês estão trazendo visões bem interessantes. É complicado esse jogo da Márcia. Eu diria que é um jogo mega arriscado. Porque, sim, é muito fácil a gente trabalhar o campo da Márcia ser falsa. É muito fácil a gente colocar o campo da Márcia. Que estratégia é essa que só pensa nela? Embora saibamos que só um leva o prêmio, não dá para chegar lá errando muito também. Só um leva o prêmio, mas cuidado com a forma que você trabalha isso para você não se queimar com o público. Afinal de contas, só um leva o prêmio, mas quem escolhe é a gente. Não depende. O que depende ali de cada um são movimentos, ações, atitudes. Mas, no final das contas, meu amor, quem dá o prêmio, quem sela o vitorioso de A Fazenda ou de qualquer outro reality somos nós. Então, tem que nos agradar. A gente tem que entender. Por exemplo, quando a Márcia Fou faz um movimento desse, ela teria que fazer mais movimentos junto para a gente entender que jogo é esse. Não é? Eu acho que é um mídia.